A melhor carne que tem em todo o boi, que se chama capa do bife ancho e também muitos outros nomes que eu vou mostrar quando começar a cortar. Vamos fazer o corte, gente. Já mostrei, ainda vou cortar. Tá marcado aqui. Encosta a mão na carne e a faca no osso. Vem rente, um pouquinho mais de força. Vai colocando aqui, ó, a faca. Segura essa parte e puxa. Medir no meio e espetar daquele jeito, né? Olhem como ficou esse espeto, gente. Caloria dois segundos. Olha que loucura. E do jeito que eu fiz, tosta e corta e come. Tosta, corta e come. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.